Olá, sonho de Deus! Julho foi um mês precioso em que fomos habilitados para governar. Fomos ministrados, confrontados e aprendemos que o verdadeiro governo começa em nossa própria vida, em nosso íntimo. Agora, em agosto, vamos nos aprofundar na palavra habilitados para a pureza. Uma declaração do Senhor que nos levará a novos patamares de nossas vidas. Prepare-se, pois grandes coisas estão por vir. E a conferência quis estar chegando! Procurando o próximo potencial. Com as seguintes qualidades. Transformador do mundo. Realeza. Santo. Potencial encontrado. Eu? Sim! Você foi escolhido para viver muito mais. Qual será a sua escolha? Sexto e sábado teremos a Conferência Teams 2023, destinada a adolescentes de 10 a 15 anos. A entrada é gratuita. Pais, incentive seus filhos, pois serão dias inesquecíveis. Siga aprendendo na escola do Espírito Santo, sempre! Escolhê-lo como guia, como aquele que conduz a sua vida, a sua jornada profética nessa terra. Por isso que é necessário entender, sim, Ele habita em você, mas aquilo que Ele pode produzir, manifestar a partir de você. Toda a igreja está convidada. Se você ainda não faz parte do sonho e deseja participar, faça sua inscrição gratuita pelo app do sonho ou através do site rica.org.br. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. As escolas do sonho de Deus retornam em agosto. Alunos da Escola de Profetas anotem suas agendas. O retorno das aulas está marcado para a próxima terça-feira, dia 1º de agosto. Para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento na revelação da palavra e revolucionar sua vida com Deus, a Efatá Presencial, nossa Escola de Teologia à Luz do Novo Pacto, iniciará um novo módulo na segunda-feira, dia 7 de agosto. A Mestre Glaucia Oliveira tem uma mensagem especial para você. Olá, eu sou a Mestre Glaucia Oliveira e quero te convidar a fazer parte do módulo de agosto da Efatá Presencial. Nós vamos estudar a Carta aos Hebreus e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso de aprendizado, de comunhão. Quero convidar você, que ainda não é aluno, inscrito no Efatá, para se inscrever, fazer sua matrícula para participar a partir do módulo de agosto na Efatá Presencial. Procure o Balcão de Informações ou a Secretaria da Igreja e faça sua inscrição. Até lá! As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, às 19h30. E atenção! Pais de adolescentes entre 12 e 15 anos, a BSK, nossa escola de empreendedorismo para jovens, está de volta. Nessa quinta-feira, dia 3 de agosto, às 19h30, os adolescentes do sonho terão a oportunidade de aprender como colocar suas ideias em prática e se tornar empreendedores, mesmo em sua juventude. A Júlia tem um convite especial para vocês. A BSK tem o intuito de ativar a vida dos nossos adolescentes e levá-los a ser influência nas demais áreas da sociedade. Na BSK, nós ensinamos a eles sobre empreendedorismo, estratégia de marketing, comunicação, vendas e muito mais. Então, fique ligado! Pais, façam já as inscrições dos seus filhos, porque vai ser imperdível! Vem com a gente na BSK! Por último, se você deseja superar qualquer obstáculo que o impeça de viver uma vida plena e saudável, preste atenção! O programa Renovo está de volta! A partir do dia 23 de agosto, quarta-feira, iniciaremos uma nova turma do Renovo. Esse projeto tem ajudado muitas pessoas a vencer vícios, traumas, feridas e compulsões, entre outros desafios que desviam do propósito original de Deus para suas vidas. Os encontros acontecerão todas as quartas-feiras, às 19h, aqui no Sonho de Deus. Participe! É gratuito! Lembre-se que você foi habilitado para vencer! As inscrições para o programa Renovo, Efatá e BSK estão disponíveis através do app do Sonho, no balcão de informações ou pelo WhatsApp aqui da igreja. Sonho de Deus, uma igreja integral para todas as idades e áreas da sua vida. E vamos para a agenda da semana! Nesta segunda-feira, teremos a presença da apóstola Jane Heyman, dos Estados Unidos, às 19h30. A entrada é franca. Traga mais alguém com você! Terça-feira, temos o retorno da Escola de Profetas, às 19h30. Quinta-feira, temos o culto de casais e o retorno da BSK. Sexta-feira, interseção e o início da Conferência Teams, às 19h30. Sábado, continuaremos com a Conferência Teams, às 16h e às 19h30 teremos ceia. Muito obrigado por dedicar seu tempo e atenção. Participe, integre-se! O Senhor deseja levá-lo cada vez mais alto, cada vez mais longe. Todas as informações estão disponíveis no app do Sonho e em nossas redes sociais. Que Deus abençoe sua semana, que o mês de agosto seja um tempo de renovação em sua vida. Até a próxima! Tchau, tchau!